Quem pensa enriquece? Napoleão Rio A civilização se constrói sobre o capital A quantidade de dinheiro exigida para a construção e manutenção de estradas de ferro e navios usados para a entrega daquela simples refeição matinal é tão imensa que surpreende a imaginação Alcança o montante de centenas de milhares de dólares sem mencionar os exércitos de empregados treinados exigidos para operar trens e navios Transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna na América capitalista Antes que qualquer coisa possa ser transportada algo deve ser plantado no solo ou manufaturado e preparado para o mercado Isso requer mais milhões de dólares em equipamento, maquinaria, embalagem, encaixotamento vendem salários de milhões de homens e mulheres Navios e estradas de ferro não brotam do solo, nem funcionam, automaticamente Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização por meio do trabalho, engenho e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência São homens conhecidos como capitalistas São motivados pelo desejo de construir, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas E porque prestam serviços sem os quais não existiria civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei Que esses capitalistas são os mesmos homens de quem, muitos de nós, ouvimos oradores de praça pública falar mal São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais se referem como interesses predatórios ou Wall Street Não estou tentando fazer uma petição a favor ou contra qualquer grupo de homens ou sistema econômico Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas quando me refiro aos líderes sindicais desonestos Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas O propósito deste livro, propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento, a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riquezas, em quaisquer quantidades que desejem Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista, com o duplo, propósito de mostrar que Um, todos os que procuram riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas Dois, apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que, deliberadamente, encobrem aspectos das questões que eles apresentam, ao se referirem ao capital organizado como algo pernicioso Estamos num país capitalista Ele foi desenvolvido pelo uso do capital E nós que nos arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade Nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riquezas, nem oportunidades seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis Nenhum sistema foi jamais criado por meio do qual os homens possam adquirir riquezas, legalmente, por mera força de números, ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra E aí